Quem poderá, Jeová, sempre contigo andar? Quem poderá sentir teu amor, teu monte habitar? São os que querem ter a tua direção, justos, leais desejam viver com tua aprovação. Quem teu amigo é, quem te alegrará? Quem do teu trono santo a Deus pode se aproximar? São os que tuas leis buscam obedecer. Tem a verdade no coração, querem honestos ser.